Não entende meu idioma Ela não vem daqui Entende tudo que eu falo Mas já não quer me ouvir Dos cabelos de fogo Maluca, quando que eu posso te ver de novo, yeah Dos olhos de rubi Eu sei que cê não é daqui Mas que não se importa com o que eu tenho é tão nítido Mexe com meu ego de bandido, é ridículo Mas tudo bem, sabe, eu amo isso Cabelo vermelho como o sol de cripo Minha criptonita é que ela é pop, eu sou rockstar Não malho, mas tem potijo, whey na sala de star Quem disse que eu mudei, eu sou o mesmo Gênio, realiza o seu desejo Fala atrás que eu vou buscar Vou tirar um tempo pra jogar desse seu jogo Fazer tudo no seu tempo, me fingir de povo, yeah Finge que me ama, que a gente fode gostoso Me diz que é engano, que a gente fode de novo Eu não posso me apaixonar, mas tenho 7 dias A gente vai pra Amsterdão ou pras ilhas caimã Vou te levar numa viagem tipo cogumelo Entrar na onda, se divertir só para amanhã Dos cabelos de fogo Dos cabelos de fogo, maluca É quando que eu posso te ver de novo, yeah Dos cabelos de fogo, dos cabelos de fogo Transcrição e Legendas Pedro Negri